Hoje vamos estar comentando sobre algumas novidades, algumas notícias que está acontecendo lá no projeto Pai Resgatando Vidas. Esse é o seu canal de notícias. Eu sou o Ricardo Lima, o seu amigo de todos os dias, trazendo notícias sobre o projeto Pai Resgatando Vidas. Hoje nós vamos estar comentando nesse vídeo sobre uma novidade muito grande que o projeto Pai Resgatando Vidas tem em mente de implantar lá no projeto, que tem a ver com o Big Brother Brasil. Já já você vai descobrir qual é essa novidade muito grande que o projeto tem em mente de implantar lá no Pai Resgatando Vidas. Vamos estar comentando também sobre algo que está prestes a acontecer com a Femaral, a Femaral que passou, já tem uns quatro a cinco meses aí no projeto, tem coisa boa que está prestes de acontecer na vida do Afemaral. Já já você vai saber qual é essa novidade, qual é essa coisa boa que está prestes a acontecer para o Afemaral. O tão querido Adriano, do projeto Pai Resgatando Vidas. E também vamos estar comentando sobre o Douglas, o que aconteceu com o Douglas dessa vez, gente. Vocês vão ficar sabendo também algo a respeito do Douglas, o que realmente aconteceu com o Douglas. Assista o vídeo até o fim, que já já vou estar explicando a respeito do Douglas também. E vou estar comentando para vocês também uma notícia muito boa, mas muito boa mesmo, sobre os anjos de patas. Quem são os anjos de patas? É o Jason, a Ianka e o Thor. Os anjos de patas do projeto Pai Resgatando Vidas. Já já vamos estar comentando uma notícia muito legal sobre os anjos de patas. Vamos estar começando, começando então aqui pelos anjos de patas. São quatro notícias, quatro informações. Vamos estar deixando a notícia surpresa, a notícia especial aí do Big Brother Brasil. Por último, você se pergunta, o que é que o Big Brother Brasil, qual é a ligação com o projeto Pai Resgatando Vidas. Já já te explico, no finalzinho do vídeo vamos estar explicando sobre essa questão do Big Brother Brasil. Mas antes vamos aos anjos de patas. Os anjos de patas hoje completou quatro meses, quatro meses de estadia na fazenda. Apesar que a Ianka, a Ianka já voltou lá para Manaus, mas fizeram uma comemoração hoje, lá na fazenda, dos anjos de patas, patrocínio do grupo Anjos de Patas. O grupo Anjos de Patas patrocinou para a Ianka, para o Thor e para o Jason. Refeições, almoços, e tinha até um bolo, um bolo todo especial para eles, para os mascotes, para os cachorros mais queridos do Brasil. O Thor, o Jason e a Ianka, parabéns ao grupo Anjos de Patas, por dar uma atenção tão especial aos animais do projeto Pai Resgatando Vidas. Só quem gosta de animais, que é como eu, que sabe como é bom ver alguém que cuida e dá valor aos animais. Que são no projeto, que estão lá no projeto, não só no projeto, como pelo Brasil afora também. Agora vamos estar comentando também sobre o Douglas, gente. O Douglas, depois que o Douglas saiu do projeto, que ele teve aquela recaída, o Douglas que andou falando algumas coisas sobre o presidente, sobre o projeto, e deu aquela desavença, aquela desconcordância. Mas depois, como todos já sabem, o Douglas voltou, mas voltou de uma forma diferente. Até parece que não era mais aquele Douglas. Ele estava meio que afastado das lives, meio que afastado de tudo. Isso aí estava gerando um certo conflito, uma certa desarmonia, desarmonização, desarmonia. Acabei tropeçando aqui na palavra, que nós não estamos acostumados com palavras difíceis assim, né? Mas faltou um pouco de harmonia, faltando harmonia entre o Douglas e os seus amigos ali do projeto. Isso aí estava resultando em mais uma saída, em mais uma saída do Douglas, do projeto. Mas, felizmente, hoje, o Douglas conversou com o presidente do projeto, resolveu essa questão aí. O Douglas resolveu que vai permanecer firme e forte no seu tratamento. Desejamos aí tudo de bom para o Douglas, que ele termina o tratamento e continue rumo à vitória. É o que nós desejamos para o Douglas. Vamos estar comentando também sobre o afemaral. O afemaral, depois de mais de quatro meses de estadia no projeto, está se preparando para deixar o projeto Pai Resgatando Vidas. O presidente do projeto até propôs o afemaral para alugar um apartamento para ele, para ele e para a Nádia, os dois juntos, eles concordaram. E vida que segue, né? O afemaral, o Adriano, deixando ali a casa de Manaus, vai dar espaço para mais um, para que mais uma pessoa seja resgatada das drogas da rua e tenha uma nova esperança e uma nova perspectiva de vidas. Desejamos tudo de bom aí para o afemaral, nessa nova caminhada, nessa nova trajetória, né? E agora vamos para a notícia especial do dia, que é sobre o Big Brother Brasil. Agora você se pergunta qual é a notícia boa do dia. É que o projeto Pai Resgatando Vidas está projetando, projetando em transmitir, em fazer transmissões em câmara aberta, assim como lá no Big Brother Brasil, né? Que os internautas podem acompanhar 24 horas as transmissões ali. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo, nós gravamos um vídeo aqui dando essa ideia. Há alguns meses atrás eu fiz um, produzi um conteúdo aqui dando essa ideia do projeto gravar, fazer ali transmissões ao vivo, em câmara aberta, para que o Brasil possa, o Brasil e o mundo, né? Afinal de contas, Pai Resgatando Vidas é internacional, né? Para que o Brasil e o mundo possam acompanhar ao vivo, ali é 24 horas. Só que a minha ideia foi um pouquinho mais além, né? A minha ideia foi do projeto Pai Resgatando Vidas criar também um aplicativo para que a transmissão fosse feita através desse aplicativo. E para os internautas terem acesso a esse aplicativo, teriam que pagar uma taxa mensal para ajudar o projeto. Para ajudar o projeto. Quem pagasse uma taxa mensal, teria acesso a esse aplicativo. e todo o rendimento dessa taxa mensal, dessas transmissões, iria como ajuda para o próprio projeto Pai Resgatando Vidas. Essa foi a minha ideia que eu dei em um vídeo que nós gravamos aqui no canal. E essas são as novidades de hoje do projeto, sobre o projeto Pai Resgatando Vidas. Desejo uma boa tarde para você, uma ótima semana, um ótimo fim de semana para você. Muita saúde, muita paz. Até mais. Fique na paz. Fique com Cristo.